Põe em mim na casa Vem cá me pega moça Você me faz delícia Me deixa no ar Me deixa no ar Quando mexes não aguento Quando tu arrastas toco eu fico louco Eu vou te fazer de novo Tenha calma, vou fazer gostoso Baby, gosta mais um pouco Que eu vou dar o melhor de mim Gosta mais um pouco Eu sou teu vampiro Cuidado, vou te envergonha Até a última gota Última gota Sou teu vampiro Cuidado, vou te envergonha Até a última gota Última gota Baby, custa mais um pouco 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 Os teus blames vermelhos Fazer-me perder chão O teu sorriso brilhante Deixa eu te envergonha Deixa eu te envergonha Baby, custa mais um pouco Baby, custa mais um pouco Eu sou teu vampiro Cuidado, vou te envergonha Até a última gota Última gota Eu sou teu vampiro Cuidado, vou te envergonha Até a última gota Última gota Última gota Baby, custa mais um pouco Baby, custa mais um pouco Eu sou teu vampiro Cuidado, vou te envergonha Até a última gota Última gota Eu sou teu vampiro Cuidado, vou te envergonha Até a última gota Última gota Eu sou teu vampiro Cuidado, vou te envergonha Até última gota Última gota Última gota